E aí, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, assim pessoal, quem me acompanha faz um tempo aqui no YouTube sabe que eu já trabalhei com várias coisas do Neodonto, né? Já trabalhei em clínica popular, em clínica franqueada, já tive meu consultório e hoje eu trabalho no sistema público. Mas nesses dias eu estava me perguntando, né? Se eu fosse abrir o consultório mais uma vez, o que eu poderia fazer de diferente para o negócio realmente dar certo, para o negócio realmente funcionar? Então, nesse vídeo aqui eu separei cinco coisas que eu faria diferente caso eu fosse abrir um consultório mais uma vez porque aqui eu quero compartilhar um pouquinho das minhas experiências e tudo mais e assim tu pode aprender com os meus erros e também com alguns acertos que eu tive aí quando eu decidi abrir o meu próprio negócio. E bom, eu queria começar o meu conteúdo aqui falando que um consultório não é simplesmente o lugar onde tu vai receber o paciente, colocar ele na cadeira, atender e ir embora. Para que um consultório dê certo, existem vários outros fatores que você deve se atender, né? Então, consultório é uma empresa e ele deve ser tratado como tal. Sei que isso é meio clichê até de eu estar falando e tudo mais mas é legal a gente destacar esse tipo de coisa, tá pessoal? Tu não vai simplesmente chegar, atender e ir embora. Mas a primeira coisa que eu faria, se eu fosse abrir um consultório novamente seria estabelecer um planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele permite que você trabalhe com metas e defina ações para atingir essas metas no curto, médio e longo prazo. E daí, através do planejamento estratégico, tu consegue ver ali, né? Mensalmente ou anualmente, no período que tu estipulou se as tuas ações para chegar em um determinado resultado deram certo ou não. Se elas deram certo, você pode manter essas ações, ver o que funcionou e o que não funcionou. Se elas deram errado, daí tu pode fazer alterações aí e estipular novos prazos para atingir os teus objetivos. Então, o planejamento estratégico é extremamente importante principalmente para quem está iniciando aí o negócio próprio. E já a segunda coisa que eu falei diferente, quando eu fosse abrir um consultório mais uma vez seria escolher um bom sistema. Quando eu comecei, o meu orçamento era bastante baixo e os sistemas que eu conhecia, ou eles eram muito caros ou muito difíceis de estar sendo utilizados ou às vezes até as duas coisas juntas, né, pessoal? Daí eu comecei a anotar tudo no papel e tudo mais e quando eu vi eu estava super perdido. E tu não quer que teu consultório odontológico fique todo desorganizado. Isso aí não é legal, né? Só que hoje eles têm opções gratuitas de sistema para você utilizar como, por exemplo, o sistema da Global Solução de Informática que é parceira aqui do canal. Esse sistema, além de ser gratuito, ele é muito simples de estar sendo utilizado. Então tu consegue fazer aí o cadastro de pacientes, registro do que tu recebe e até emissão de atestados de forma muito tranquila. É um sistema muito bom. E eles não disponibilizam só na versão demo para você, né? Mas sim a melhor versão do sistema deles e você pode usar essa versão gratuitamente aí durante nove meses, tá? Então eu vou deixar o link para você fazer o download do sistema da Global Solução de Informática no primeiro comentário desse vídeo aqui porque com certeza, né, se eu tivesse acesso a um sistema desse quando eu estava começando, isso ia me facilitar bastante a vida. E agora a gente chega praticamente na metade desse vídeo aqui mas a terceira coisa que eu faria diferente seria observar os hábitos das pessoas que moram em torno do meu consultório. Tu tem que se perguntar essas pessoas, elas valorizam mais o preço ou a qualidade do tratamento? Se elas valorizam o custo não adianta nada tu oferecer uma restauração que vai custar 500 reais que é feita com uma residência japonesa, né, por exemplo. E se as pessoas valorizam a qualidade elas geralmente vão optar por tratamentos que têm aí uma durabilidade maior e elas não vão se importar de pagar um pouquinho mais por isso, tá? E além também, né, dos hábitos aí dos teus clientes que é sempre legal, né, que tu ofereça o que o teu cliente busca mas além dos hábitos dos teus clientes é interessante que você analise a localização do teu consultório, tá? Então tu tem que ver como é que o teu paciente vai chegar no teu consultório? Ele vai passar por ali a pé? Ele vai ter que subir um elevador? Ele vai ter que estacionar o carro pra conversar com a secretária? Tá? É sempre legal você estar analisando isso e eu já conversei com vários donos de clínicas que falam que não é muito interessante, assim, a gente montar um consultório próximo de um lugar onde passa muito carro porque dificilmente alguém vai parar o carro e tudo mais pra marcar uma consulta ativa, né? É muito mais fácil disso acontecer caso a pessoa esteja passando a pé pelo teu consultório E a última coisa, então, que eu faria diferente pra gente encerrar esse vídeo aqui seria entrar num negócio com um bom capital de dinheiro Quando eu comprei o meu consultório, ele foi comprado e não montado, né? Eu comprei ele em sociedade com um colega Isso diminuiu bastante o custo pra entrada no negócio Só que como era recém-formado, eu tinha muito pouco dinheiro, né? E daí eu fiquei com caixa muito curto pra manter o consultório, pra compra de materiais pra pagamento de aluguel, caso não entrasse muito paciente Esse tipo de coisa Isso me trouxe uma carga de estresse muito grande E daí as minhas energias, eu acho que não eram muito voltadas, assim, pra o que realmente importava, né? Que era o funcionamento do negócio a médio e a longo prazo Quando tu tem um consultório, é interessante que você foque no médio e no longo prazo Não simplesmente no curto prazo Tu quer que os pacientes que tu atenda, eles voltem, eles tragam família e tudo mais E é legal você sempre ter a mente livre, né? Pra dar atenção pro teu paciente Pra fazer o tratamento da melhor maneira possível Esse tipo de coisa E às vezes tu não consegue fazer tudo isso Ou se tu tiver estressado com as contas que estão vencendo, né? E daí no fim eu tive que pegar um trabalho Em outra clínica particular Uma clínica franqueada Que era uma clínica muito boa Pra bancar alguns meses do consultório, né? Por causa desse caixa curto que eu tinha E tudo mais Isso acabou sendo bastante desgastante pra mim Então tenha em mente Vai entrar aí no consultório Vai comprar ou vai montar o consultório Legal você ter um capital de giro legal, tá? Mas, então pessoal, por ver é isso Muito obrigado a vocês que acompanharam esse vídeo até aqui Qualquer dúvida que tu tiver É só deixar nos comentários que eu tô disponível E eu te vejo na próxima Até mais Tchau, tchau